Com as chuvas de início de verão, moradores de várias cidades brasileiras enfrentaram uma série de transtornos e prejuízos. Muitos tiveram carros e residências atingidos, mas nem sempre o prejuízo é pago pelo seguro. Em um só dia, três carros danificados pela chuva chegaram a esta oficina em Brasília. Em meio a água e a terra que entraram nos veículos, restou aos donos o prejuízo. Um desses automóveis é da Ana Maria. Sempre precavida, a funcionária pública contrata o plano de seguro que inclui danos causados por fenômenos da natureza. Agora ela aguarda a resposta do mecânico para acionar a seguradora. O carro em si está sob diagnóstico de membros da família que tem uma oficina e ele está avaliando e se for necessário a gente aciona o seguro. Mas nem todos os motoristas têm a mesma preocupação. E só depois que seus carros são danificados pela chuva, se dão conta de que na Apólice não há nenhuma cláusula que trate especificamente de prejuízos causados por fenômenos naturais. Em 2004, a Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, determinou às operadoras que, independentemente do plano contratado, deve haver o reembolso em caso de enchente. Já em outras situações de desastres naturais, o consumidor só terá os danos ressarcidos se tiver contratado o serviço. Por isso, é importante observar o que é coberto pela Apólice na hora de assinar o contrato. Mas o condutor deve lembrar que quando ele é o responsável pelo dano, mesmo que causado ao atravessar uma área que esteja alagada, a seguradora não arca com prejuízo. Tem que estar dentro das condições normais de ter estacionado o carro no local normal, estar conduzindo na via, e não, por exemplo, ter dirigido em direção a um alagamento, de forma alguma ter contribuído para que esse tipo de evento aconteça. O ideal mesmo é que mantenha o veículo ali, acione a seguradora, tire fotos, vídeos. Hoje em dia é fácil tirar foto, vídeo, armazenar, compartilhar. Esses dados são importantes para comprovar, inclusive, que o segurado não deu causa ao dano causado ao seu veículo. Em relação a casas e apartamentos, os critérios são diferentes. O imóvel só está protegido quando o contratante inclui essa cobertura no contrato. É interessante que o segurado busque e leve em conta também a região onde está a casa dele, como são os eventos no decorrer do ano, se ali tem alagamento, não tem, tem muito raio, não tem, ventania e tudo mais. É bom que ele observe isso no momento de fechar um contrato de seguro. Eu acho fundamental que os seguros, o seguro de vida, o seguro de bens, o seguro de apartamento, tudo isso eu procuro ter e tenho para garantir a tranquilidade da minha família. O ideal seria que todas as pessoas tivessem esse cuidado também. Para comentar mais sobre o assunto, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça o advogado e conselheira da UABDF, Luiz Gustavo Múlia. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui. Essas questões de inundações em carros e de proteção que existe pelo seguro, são questões que cabem no questionamento ou já são bem pacificadas as responsabilidades da seguradora e do segurado? Não, ela cabe realmente no questionamento. No primeiro momento, a gente tem que verificar o tipo de contratação que está sendo feita. Desde 1960, a contratação de seguro total já é previsível a isso. Então, como o colega colocou, outro advogado, que na realidade o seguro tem que verificar efetivamente onde está o seu domicílio, onde está a sua casa. Eu concordo com ele e coloco mais ainda. Na hora da contratação, a gente tem que ler muito bem. Por quê? Porque o princípio da publicidade, o princípio da informação, ela tem que ser seguida, ela tem que ser fornecida. Porque se o vendedor não lhe passar essa informação e daqui a um mês, dois meses ou três semanas, você receber o seu contrato na sua residência e verificar aquilo ali, você pode resolver esse contrato. Seria o quê? Cancelar esse contrato. Se de repente, em seguro, você sofreu dano, sofreu sinistro do seguro e você requerer isso à seguradora e a seguradora não lhe fornecer, você tem um prazo tipificado no Código Civil de 12 meses para requerer isso na justiça. Então, se você começa a requerer da seguradora o seu prêmio e ela começa a te enrolar ou começa a fornecer, pedindo mais documentos, você tem 12 meses para requerer isso na justiça. Então, você falou o seguinte, hoje, você entrar na justiça é garantia de ganhar o seu prêmio? Não, mas é garantia de você ter uma boa briga, de ver o seu direito ali sendo decidido. Muitos seguros são fechados por telefone, por e-mail, por mensagem de texto, cartão de crédito. O corretor é quem dá a palavra final ou que está na pólice. O que fica valendo? O que fica valendo é o que o consumidor coloca, o que o consumidor entendeu, o que o consumidor falou. Porque se eu faço um contrato, na realidade, por telefone, eu tenho que garantir que eu posso cancelar aquela contratação em 7 dias, se não for muito bem explicado para ele. Comece a contar de quando esse tipo de cancelamento? 7 dias após o recebimento da pólice, porque você só vai ter certeza efetiva da sua contratação podendo ler essa pólice, podendo manusear essa pólice. Existe uma dúvida sobre a responsabilidade em caso de inundações. Se o carro está bem estacionado, automaticamente o seguro paga. Mas se a pessoa está dirigindo e o carro, enfim, está alagado, e aí o seguro normalmente não cobre. É isso? É isso mesmo. O seguro entende que a pessoa concorreu, o consumidor concorreu para aquele dano. Por exemplo, o caso de Brasília. Você está vendo por baixo da tissurinha alagada, está vendo uma via alagada. Você vai insistir em passar com o seu veículo ali? O seguro entende que concorreu para isso. Geralmente, nos carros, o problema não é apenas em inundar o veículo, a parte interna, mas sim os danos que causam o motor. Se ele, de repente, um calço hidráulico. Mas, às vezes, você está numa pista onde ela está toda inundada. Você vai para frente, você pode encontrar uma situação pior, mas você ficando, você pode colocar em risco a sua vida. Ou de pessoas que estão dentro do carro. Nesse caso, dá para se questionar? Dá para se questionar. Por isso que a gente tem, no primeiro momento, você está andando na pista, verificou que dá para passar, continua. Porque, se você parar, você vai colocar em risco a sua integridade e de quem está com você no veículo também. Nesse exato momento, o que você pode lembrar? Pedir para alguém pegar o telefone e começar a gravar o que está acontecendo. Para mostrar, efetivamente, o lado externo do veículo. O que está acontecendo lá de fora. Até mesmo, porque não tem garantia de você estar passando uma via e uma árvore vir cair em cima do seu veículo. A propósito. A árvore cair em cima do veículo. O seguro é obrigado a pagar. Isso você, se não tiver seguro, você pode questionar um órgão federal que seria responsável pela manutenção e cuidado com a área verde da cidade. Como funciona isso? Eu posso cobrar todo tipo de seguro, qualquer tipo de indenização, a pessoa tem o direito de ação. Que é o quê? Um direito constitucional. A partir do momento que eu tenho esse direito de ação, eu posso questionar tanto contra o seguro ou quanto com o ente público. De repente, um estado, município ou até o governo federal. O que eu tenho que verificar é o seguinte, no momento de fechar o contrato, aquelas cláusulas específicas de seguro estão inseridas ou não estão inseridas? É trivial essa cláusula de árvore e já estar inserida. Porque é um caso o quê? É um caso que acontece todo dia. É um caso furtuito, na realidade. Então, o que a pessoa tem que verificar é o quê? No contrato em si, você está segurando só contra o quê? Roubo, furto? Não, você está também contra o quê? Fenômenos naturais, que acontece muito quando? Na época do verão no Brasil. O segurado tem que pagar a franquia? Depende. Se for uma perda total do bem, não. Se for perda parcial, que cabe um reparo, aí tem a franquia. No caso de residência, onde as áreas do edifício ficam alagadas, quem responde por isso? Se você tiver efetivamente um seguro contratado, você primeiramente aciona o quê? Tem a seguradora, que a seguradora vai mandar uma pessoa especialista nisso, um técnico dela, averiguar isso. E depois disso, se a seguradora não cobrir ou cobrir parcialmente esse dano, aí você aciona o Estado. Lembrando sempre o quê? Que o que a seguradora te reembolsou, você não pode pleitear na justiça o mesmo valor. Você vai só complementar. Exatamente. Em casos de incêndio, a mesma coisa. Aí, na realidade, um incêndio é um caso um pouquinho mais complicado, porque você vai ter que verificar o que gerou esse incêndio. Foi um curto-circuito causado por problemas seu particular de má instalação elétrica ou, de repente, caiu um raio na casa? O que foi que aconteceu? Ou, de repente, veio da via pública? Aí, na realidade, vai precisar do quê? De uma perícia técnica mais adequada. Tá certo. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Justiça. Tá certo.